Apoca Livre Zumbi Meu Deus do Céu, nossa Tá, não entrou, ok Será que tem mais alguma saída por aqui? Aqui são quartos Aqui em cima é o segundo andado, deixa ver como é que tá aqui em cima Calma, calma É, aqui em cima não tem Nenhum lugar pra que eu possa descer Tá, eu consigo até descer por aqui, mas Arriscado E arriscado eu descer por aqui, eu não vou nem tentar Ok Essa carta ainda tá aqui No hospital de coruja, eu não sei muito bem quem é Ai Ai, acertou ainda Beleza, bom No dia anterior Eu não consegui concluir minha missão Que era tentar conseguir Equipamento militar, né Tentar explorar completamente a cidade E eu ainda não fiz isso ainda Mas eu pretendo fazer isso hoje Pretendo andar por toda a cidade se possível E tentar encontrar algum lugar Que esconda Ou armazene equipamentos militares Porque como eu falei Meus equipamentos não estão da melhor qualidade Muitos estão quebrando Eu não tenho munição direito Então eu não posso andar assim Nesse mundo, não posso mesmo Então é isso que eu vou fazer Vamos andando Mas tá cheio de zumbi Os zumbis resolveram atacar E muito dessa vez Ok Eu vou sair por aqui pelo outro lado Que é mais fácil do que eu subir Nessa montanha aqui E vamos andando Em busca de alguma coisa Pra gente Eu preciso mesmo de recursos Como armaduras mais fortes, né Algum traje mais forte Preciso de novas armas Porque caso, sei lá A gente encontre esse tal de coruja Ou aquele tal de Loki Que eles falaram que eles estavam atrás Esse nome não me é estranho Eu lembro desse nome Será que... Será que era o Loki Que era o líder da moda? Será que foi o Loki que Abandonou todo o time? Não, é Não, é Nossa Eu tô confuso agora Pera, eu acho que foi Eu acho que sim, velho Foi ele Ele era o líder do meu antigo time Tenho certeza Tenho certeza absoluta disso Ele Esse nome Eu conheço Mano É, é ele mesmo Tenho quase certeza Era esse tal de Loki Que era o líder do meu antigo time Do meu antigo grupo Era o líder da moda Eu não sei se ele tá vivo Mas eles estão atrás, né? Então A gente precisa Eu preciso ir atrás também Porque Aquele desgraçado Me deixou pra morrer Ele Me deixou pra morrer Me deixou O time inteiro Deixou o time inteiro pra morrer Resolveu os assuntos que ele tinha Lá dentro daquele avião E Se mandou Se mandou E Eu não sei se ele morreu Não sei se esse tal de Coruja matou ele Eu lembro que era um confronto com o Coruja Naquela época Tem um baúzinho aqui Me bota Não quero bota Era um conflito com o Coruja E Eles dois estavam lá dentro do avião Eu não sei o que aconteceu com eles dois Não sei se o Loki matou ele Não sei se o Coruja matou ele Não sei se os dois estão vivos Realmente não sei Realmente não sei Realmente não sei Sem saída Calma Ai 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 Foge Foge Foge, foge, foge Maldito zumbi Eu não tô conseguindo correr Ai Tô conseguindo Fazer Seis zumbis Eu pensei que eu tava sangrando Tá Não Tem muito zumbi Infestação de zumbi Velho Tá Vamos correr Continuando o que eu tava falando Eu tenho certeza Era esse tal de Loki O antigo líder Do grupo Que deixou a gente pra morrer Ah Mas se ele tiver vivo A gente vai terminar alguns assuntos Se ele tiver vivo Pode ter certeza Que ele não vai tá mais Pode ter certeza Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo Ele me deixou pra morrer Junto com o grupo E eu vou acabar com ele Se ele tiver vivo ainda Eu não sei Eu não sei Ele pode não tá vivo Eu preciso parar de esquentar a cabeça com isso Aparentemente eu cheguei numa região da cidade Que eu ainda não conheço Eu ainda não vim pra cá É uma área meio De pântano Uma área meio Esquisita Com névoa Tá Vamos ver onde que isso aqui dá né 13km Ou Rota 13 Eu não conheço muito essas placas dessa cidade Parece que tem um túnel gigante aqui Nossa Que esquisito Que esquisito Será que eu posso entrar aqui dentro? Eu não sei Não sei como que isso aqui vai funcionar Tá Vamos atravessar né Eita O que que é isso aqui? Tem outro túnel dentro do túnel E tem zumbi pra caramba aqui Sai Morre Nossa Não acertou ainda Morre 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 Não preciso limpar a área Preciso... Tá beleza Consegui Parece que é um... Uma passagem só Tá dando na floresta Ok Parece que não tem nada por aqui Calma Mas aqui tem Aqui tem Aqui tem alguma coisa Problema Que eu não tô com munição de nada Calma eu tenho uma APS aqui APS Magazine Ok Eu vou trocar Vou trocar Vou recarregar Deixar a arma carregada E vamos andando Vamos ver Aonde que isso aqui vai levar a gente Será que aqui alguma base de alguém Ou de... Algum sobrevivente tá aqui Eu não sei cara Eu não sei Mas como membro do governo Eu preciso explorar Preciso explorar Preciso descobrir tudo O que há de errado Tudo que tiver contra nós Tá Uma escada Tá Não sei como que eu vou descer isso Calma Ai Desce tá Com cuidado Com cuidado Com muito Muito cuidado E vamos ver onde que isso aqui vai levar a gente Hum Tá Tem uma sala aqui embaixo Tá Não tem ninguém Aparentemente não tem ninguém Mas tem um monte de baú Tem um monte de caixa aqui Eu preciso ver tudo Tem uma roupa Tem uma bandagem suja Eu consigo limpar ela aqui? Tá Não tô conseguindo A gente não sei como que eu vou limpar isso Tá Aqui tem outro baú Com uma yellow back Mochila Outro baú Outra mochila Ok Eu acho que eu vou começar a guardar Meus equipamentos dentro dessas mochilas Não Mas essas mochilas não valem nada São muito pequenas Acho que eu não vou carregar isso aqui não Tá Tem equipamento de cura aqui Isso aqui é interessante Morfina Bom Tem bandagem suja aqui Eu consigo juntar? Consigo E aqui tem Uma seringa com sangue Ok Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom mesmo Muito bom mesmo Tá Tem outro baú aqui Eu já abri Todos esses baús aqui eu acho que eu já abri E aqui tem caixas Polícia Tem outra roupa que é essa aqui que eu tenho Ok Aqui Outra roupa Isso aqui verdinho Onde que que é? Tem um militar E que Isso aqui é uma chave de acesso Nossa Isso aqui eu vou levar Isso aqui com certeza eu vou levar Tira isso Isso aqui não importa Calma Não consigo botar aqui Consegui Aqui dentro tem mais o que? Tem um supressor de pistola Eu vou levar isso Eu vou levar isso Calma O que que eu posso substituir? Eu vou Vou substituir por esse chapéu de papai noel Por que que eu quero isso? Apocalipse zumbi? APS Eu não sei qual arma dá mais dano Eu não sei qual que Acerta E machuca mais Eu vou apostar tudo nessa daqui Tá? Como é que eu Coloco as coisas aqui dentro? Como é que eu Equipo essa arma? Tá? Não é assim Eu não sei equipar Mas eu poderia colocar esse supressor Né? Calma É eu não conheço Calma eu não conheço Calma aí Deixa eu conseguir ver por aqui Hum Cadê? 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 Hum Tá Depois eu verifico isso Mas achamos um supressor Isso é bom Isso aqui é muito bom A gente vai poder atirar Sem se preocupar Em alguém ouvir Eu ouvir Aqui Tem um militar GPS Interessante Muito interessante Um GPS Tá eu vou colocar Isso aqui não é a mesma coisa Tá eu vou Jogar essa maçã Não Não consigo jogar essa maçã Calma Eu consigo equipar isso aqui? Consigo De certa forma Uma maneira de guardar itens Guardei Vou guardar esse paraquedas Vou guardar também esse casaco Isso aqui Hum Isso E Isso aqui também Ok Dentro desse coletinho aqui Esse chest rig Eu consigo guardar itens pelo menos Eu já abri aqui Tem uma Sniper Opa Munição de sniper velho Esse lugar aqui é muito bom Outra máscara E que tem mais equipamento Hum Stunning Magazine Eu queria uma nova arma Tá Mais munição E aqui Alguma coisa? Tá Uma roupa Tá essa aqui Essa roupa aqui é melhor que essa Pelo que eu tô vendo É parece que a gente já explorou isso aqui Não tem muita coisa Infelizmente Eu queria mesmo o equipamento militar É A gente conseguiu De certa forma a gente conseguiu o equipamento militar Conseguimos Eu queria algo melhor Sinceramente eu queria algo melhor Mas infelizmente não tem Infelizmente não tem Mas eu preciso guardar essa região aqui Porque depois Com certeza eu vou abastecer isso aqui de novo E eu posso voltar aqui pra coletar mais Tá Infelizmente não tem nada Vamos subindo de novo Vamos voltar lá pra cima Porque eu preciso sair desse túnel Porque se isso aqui for de alguém E alguém chegar aqui Eu vou até com a arma na mão Se alguém entrar aqui e me ver Vai dar problema Então vamos devagar Mirando Eu tô ouvindo zumbi Infelizmente eu tô ouvindo zumbi Eu odeio Quando tem zumbi próximo Odeio mesmo E vamos sair desse túnel Eu não quero ficar aqui mais não Não sei Aqui alguém tá morando por aqui Tá vendo que ele é meio camuflado Ele tem essas Essas vinhas aqui É pra alguém não ver Com certeza é pra alguém não ver Isso aqui É pra esconder Vou comer isso aqui Porque eu tô ficando com mais fome Ai Ah velho Morre Que cura Beleza Ok Estamos tranquilo ainda Mais ou menos Tem zumbi correndo atrás da gente Vamos correr Vamos correr Vamos correr E vamos voltar pra nossa base Eu acho melhor que a gente pode fazer Tá Eu vou comer aqui isso aqui Essa maçã Pra eu poder parar de ficar sangrando Ok Vamos recuperar nossa vida agora Vamos voltar Eu não sei quanto de munição eu tenho aqui ainda Ahn Tá Eu acho que eu tenho dois tiros ainda Ok Eu tenho que tomar muito cuidado Tenho que atirar quando for necessário Tá Eu tô vendo um baúzinho aqui Então eu não vou deixar passar não Deixa eu ver o que tem por aqui Tem uma roupa Que não reduz nada Então eu não vou nem pegar Quero roupas que me protejam Exato a forma de conseguir o equipamento militar A gente conseguiu um GPS Calma Vamos Morre Beleza O que que tem por aqui Eu acho que eu já vim aqui Não me falha a memória Eu acho que eu já passei por aqui Eu não lembro agora Mas se tiver baú Já me deixa feliz Tá Não tem... Ah, tem baú Tem baú Tem outro painkiller Eu vou levar também Quero tentar fazer uma mochila Várias mochilas com vários itens diferenciados Que podem ajudar Me ajudar e ajudar o time Tá, isso aqui também não reduz dano Tem um baú escondido aqui Parece um armário Tá, tá Isso aqui não é bom Tá, infelizmente A gente não conseguiu armas Mas conseguimos equipamentos militares Esse GPS aqui vai ser interessante pra gente Eu não sei muito bem como funciona Um GPS militar Eu preciso dar um jeito de estudar isso daqui E... aqui Tem uma... Um car... Não é um carkey É um military key card Eu posso tentar entrar em algum lugar com isso aqui Em alguma base militar Que eu ainda não sei onde que fica Não sei a localização de nenhuma Nossa, quase que eu caio aqui Mas se tiver Dependendo de acesso Eu consigo acessar Tá, calma Deixa eu tentar subir aqui em cima Coisa que eu não tô conseguindo fazer Talvez se eu tirar isso aqui da minha mão Tá, eu não tô conseguindo Não tô conseguindo subir Acho que não... É muito alto pra tentar subir isso aqui Mas, velho E eu ainda tô preso aqui, ó Porque tem um monte de zumbi aqui embaixo Nossa senhora Subir Aqui eu realmente não vou conseguir subir Realmente eu não vou conseguir subir Mas conseguimos equipamentos militares Infelizmente não foi arma Como eu tava falando Mas... Essas três coisas que eu consegui Vão ser muito, muito boas Militar GPS Hum... Um cartão de acesso E o que mais? Eu não tô lembrado agora Acho que o mais importante foi isso Conseguimos item interessante Eu preciso depois aprender Como que equipa esse silenciador na pistola Porque com esse silenciador Ninguém vai me ouvir atirando Eu vou poder atirar à vontade Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixa o like E se inscreve no canal Eu tudo nessa Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau